Bom, vereador, vamos falar também de um outro, mudar um pouco de assunto, falar do trabalho da Associação Jacariense de Diabetes, que o senhor parece que sempre apoia, ajuda essa associação, que é uma ONG, uma organização não governamental, faz um trabalho beneficente, ajuda pessoas que têm diabetes, é isso? O senhor é uma pessoa que incentiva, também ajuda na medida do possível, é isso? Eu ajudo a Associação de Diabetes como eu tenho predisposição em ajudar todas as associações. Eu compreendo que a cidade ganha muito e Jacariense é privilegiada por ter tantas pessoas dedicadas, são pessoas voluntárias, dedicam o seu tempo para soluções da cidade, e essas pessoas muitas vezes não têm o respeito que merecia ter, tanto de apoio público, de acesso de várias coisas. Claro que os deveres do Estado não devem ser preenchidos e executados para a sociedade civil, mas o Estado deveria ser o quê? Reconhecer. O Estado que eu falo é a Prefeitura, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário. Poderia, assim, compreender mais os esforços da sociedade civil na solução de problemas e respeitar todas essas pessoas. No caso da diabetes, o trabalho que a Maristela Prilips é a presidente, é uma pessoa super dedicada, a gente vê que ela tem dificuldade de ser atendida, os diabéticos têm dificuldade de ser atendidos em vários momentos. O que me sensibilizou no caso da diabetes é uma questão, assim, primordialmente o respeito à vida das pessoas, mas numa razão de economia também. Jacarei, por um estudo da Unital, apresenta o maior número de amputados por diabetes. Isso gera um custo para a saúde. Da onde? Essa comparação seria do Vale, do Paraíba? Eu não sei qual a comparação, o parâmetro, a referência. Mas a cidade tem um número aí... Mas tem um alto, tem um alto número de amputados. Isso pesquisa da Unital. Aí o que acontece? Isso também me preocupa porque gera um alto custo. E essas amputações, elas poderiam ser evitadas se houvesse um tratamento preventivo da diabetes. E esse recurso, ele poderia atender pessoas com outros problemas de saúde. Então, além da falta de respeito com a vida, porque a pessoa que é amputada, ela se deprime, ela precisa do cuidado da família, a família precisa se reorganizar em função da pessoa. A pessoa que foi amputada torna-se, equivalentemente, menos produtiva do que era antes. A família, por cuidar da pessoa, acaba se tornando menos produtiva do que era antes. A sociedade toda perde, por quê? Por causa do mau atendimento de uma pessoa. Então, quando se fala de solidariedade, é perceber que todas as vidas estão interligadas. E quem tem a função de organizar esse encontro das pessoas, das necessidades de soluções? É o próprio Estado, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aí, essas ausências, ela compromete a cidade como... Porque falta recurso de um lugar, vai gerar outros problemas em outras famílias, e é uma cadeia, é um círculo vicioso, e a cidade tem todo o prejuízo. Uma coisa que a associação sempre pediu era o número de diabéticos. E a Secretaria... Aqui na cidade, é isso? É, aqui em Jacarei. O número de diabéticos em Jacarei. É, até para a sociedade se organizar, se planejar, para melhor atender, estabelecer metas. E esses dados, a Secretaria nunca forneceu para a associação. E eu me pergunto, né, por que não ajudar a associação em trabalhar? E eu, na condição de vereador, tenho essa prerrogativa de fazer o pedido de informação, e aí solicitei essas informações. Quanto diabéticos são? A idade deles, crianças, adolescentes, adultos e idosos? Se usa insulina ou não? Para quê? Para, além da nossa atitude fiscalizadora, permitir, né, dar suporte para que a associação pudesse fazer um melhor planejamento das suas ações. O que me assusta, eu sou uma pessoa totalmente espantada com a cidade, né? Adoro a cidade, mas... me espanto com a cidade. A Secretaria pediu prorrogação do prazo para responder, porque a informação é muito complexa, e eles não têm esses dados. Aí, num mundo totalmente informatizado, com cruzamento de dados, de informação, poxa, se você não tem isso. E aí, é chato, porque a Secretaria de Saúde fez um pregão, né, para comprar fitas, e falou assim, mas como é que você vai fazer uma compra se você não sabe o que você precisa? Fitas que são usadas pelos... Para o monitoramento de açúcar no sangue. Sim, pelos diabéticos. Pelos diabéticos. Então, como é que você vai fazer um pregão para você comprar essas fitas? Porque os laboratórios, eles vendem a fita, e aí eles oferecem o equipamento que monitora a glicemia. E, poxa, como é que você faz essa compra? Então, a sua opinião deveria haver, então, esse número exato para saber qual é a necessidade das fitas, enfim, é isso. É, porque é o melhor uso do recurso público, o melhor atendimento para os diabéticos, né, e melhor organização da sociedade como um todo. Tá certo, vereador, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, uma rápida pausa na nossa conversa, o Espaço Parlamentar volta daqui a pouco, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos ter novidades, vamos estrear um quadro no nosso programa. Até já!